Gente, acaba de ser oficializado, teremos um filme de Coringa, o 2, né? Já tivemos, agora teremos o segundo, com o mesmo diretor do primeiro, o Todd Phillips, e também com o Joaquim Fênix. Inclusive, o anúncio foi feito, tanto, obviamente, pela Warner Bros. Discovery, né? Agora é tudo junto, como pelo próprio Todd Phillips. E, no anúncio, ele estava já entregando o roteiro para o Joaquim Fênix, dando a entender que as produções já haviam começado. O nome do filme será Joker, apenas, só temos em inglês, tá? Joker Foliade, ou seja, não é só em inglês, é em inglês e francês, né? Foliade, que é uma tradução de loucura a 2, psicose a 2. Vamos lá, primeiro para as questões pragmáticas, depois vamos tentar entender o que pode ser esse Foliade aí, no caso do filme. Quem acompanha o canal aqui já sabe que isso ia acontecer. Eu falei, ó, tem tempo sobre a possibilidade de ter um Coringa 2 por um motivo muito simples, né? O primeiro filme fez mais de um bilhão. O Batman agora suou para ter o que teve aí de bilheteria. A Discovery assumiu a Warner Bros. Também tem um vídeo falando sobre isso, indico que você dá uma olhada. A Discovery assume a Warner Bros. e já diz assim, ó, nós vamos fazer filmes mais parecidos com Coringa. Juntando um mais um, qual é o filme mais parecido com Coringa para o negócio dar certo aí que podemos ter? Coringa? O filme foi um sucesso com a crítica, um sucesso com o público, bilheteria, dinheiro e também um sucesso dentro da empresa. Tanto que o Todd Phillips, ele é um dos caras, ó, tá até aqui na matéria que saiu. Todd Phillips, ele pode ter mais envolvimento daqui em diante nas produções da DC Comics, né? Segundo os conselheiros da Discovery, ele, o Todd Phillips, tem muita, muita moral. Por isso que já confirmou aqui o Coringa 2. Vale ir, debater algumas coisas, né? Primeiro, o Joaquim Phoenix, ele havia falado à época e muita gente comentou isso quando eu disse que sim, ia ter um Coringa 2, eu comentei isso há muito tempo. Muita gente comentou que o Joaquim Phoenix disse que não queria fazer e tal, o próprio Todd Phillips disse que não queria fazer, que era uma história fechada e tal. Beleza, gente, money talks. Essa é a palavra, né? O dinheiro fala, e mais uma vez, o dinheiro falou mais alto aqui. Não importa, não importa, deu grana, vamos dar um jeito, cara, vamos dar um jeito. Não é uma exclusividade da DC, não é exclusividade dos quadrinhos, é em tudo. Segundo ponto, estamos numa nova era da DC. Então, faz muito sentido Todd Phillips vender um pouco mais o peixe do estilo de filme que ele faz, que é um filme, assim como os executivos da Discovery querem, é um filme descolado de um grande universo compartilhado, mas que, se porventura vier a utilizar um outro elemento, pode funcionar dentro desse grande universo compartilhado. Só que não é essa a prioridade. O Todd Phillips fez isso muito bem com esse Coringa, não precisa de Batman, não precisa de nada, entregou uma ideia ali de um Coringa mais palpável, digamos assim, mais do que normalmente o Coringa já é, né? Mais do que naturalmente o Coringa já é. E agora vamos ao tema do filme, tá? Que é o Foliadê, né? Que, como eu disse, é a tradução de Loucura 2. Foliadê também é um nome de uma síndrome que é um caso de psicose, não só um caso de psicose, é uma questão mental compartilhada. Eu vou até pegar o nome correto aqui, tá? É uma síndrome rara definida como compartilhamento de sintomas psicóticos, ou seja, é uma psicose compartilhada. O que nos faz pensar que o filme sim terá mais do que o Coringa pode ser, nesse caso aqui, duas coisas, né? Um, o Batman, e abordar a loucura do Bruce Wayne, coisa que o Atreus aqui, o editor do canal, defende. Mas eu vou pro lado da Arlequina. E aí vem aquela grande questão. Que Arlequina seria essa, né? A Arlequina da Margot Robbie? Uma nova Arlequina? Bom, opinião, apenas opinião. Eu acho que deveria ser uma nova Arlequina. Não deveria ser a da Margot Robbie, uma vez que essa está fortemente ligada ao passado aí da DC com relação à Suicide Squad, a filmes que não deram certo, por mais que ela seja um personagem muito bem aceita. O que me leva, então, a uma intuição. Eu acho que vai ser a Margot Robbie. E eu acho que não vai ser a mesma personagem. Faz sentido? Traz a Margot Robbie, dá um reboot nesse negócio aí, entrega o que de bom já foi entregue da Arlequina e entrega agora um aprofundamento dessa personagem. Então, outra coisa que sustenta isso. Tudo indica que o Henry Cavill vai continuar com o Superman e vai ser feito um reboot. Olha só, tudo se fechando. Ou seja, é o mesmo personagem, só que vai rebutar o personagem com o mesmo ator e por aí vai. A Arlequina, quando foi apresentada lá em Mad Love, no quadrinho de 94, que inclusive ganhou o prêmio Weissner, ela foi apresentada como sendo uma pessoa que atendia o Coringa. Acho que ela ficou tão afeiçoada com aquilo dali que ela passou a seguir o Coringa, depois virou a fé e etc. Então, esse nome, Foliade, pode ser muito nesse sentido. O que me leva a crer a utilização do francês, que é uma língua mais romântica, da visão do americano, que vai ser também a Arlequina por conta desse relacionamento íntimo, esse relacionamento de casal que eles tiveram. E tem a expressão folia trois. Folia trois é quando três pessoas compartilham da mesma psicose. Homenage à trois é quando três pessoas compartilham uma vida sexual. O francês, por si, o europeu no geral, já traz esse romântico que o americano se apega muito, principalmente pós Segunda Guerra. E o nome, Folia D, faz referência à questão de duas pessoas compartilhando algo que pode ser maximizado no futuro. É o que temos até agora, tá? Não sabemos quando o filme virá. Aqui não nos dá essa informação. Talvez o Walter Ramada volte a ser produtor. E o Walter Ramada é um dos caras que está sendo cotado para ser esse meio que Kevin Feige, da Warner Bros. DC Comics, nos filmes da DC Comics. Rocky Fenix já está dentro da parada. O Walter Ramada gosta do trabalho que fez com o Todd Phillips. O Joaquim não faria filme de quadrinho, como ele falou, mas depois que leu esse roteiro, ele disse que bobagem, faria tranquilamente. E em entrevista, que foi o que sustentou, o primeiro vídeo lá sobre esse assunto, ele em entrevista tinha dito, ué, por que não? Por que não fazer um Coringa 2? Sendo que é o cara que dizia veementemente que nem queria fazer filme de super-herói ou pelo menos do universo dos quadrinhos. Joker, folie, ade, Coringa, loucura 2, em tradução livre, pela minha experiência, final de 2023 ou começo de 2024. Precisaria olhar direitinho o calendário. As pistas estão dadas, eu vou cobrir bem de perto, Coringa 2, com certeza. Sai um pouco aqui do padrão de vídeos do canal, que eu estou indo mais para outra linha, mas tem alguns casos específicos que eu vou trazer a notícia e comentar e dar opinião bem direitinho em cima da hora para que você fique tanto informado ou informada e também me ajude a conjecturar aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço a vocês e tchau.